Neste ano de 2021 eu recebi um sobrinho meu um livro emprestado por ele para que eu pudesse conhecer melhor o movimento conservador. Este livro é um dos mais importantes para quem quer conhecer o conservadorismo. O que seria o conservadorismo? É um movimento considerado de direita que estuda a respeito da preservação principalmente da família, da religião cristã, enfim, de todos os valores que a militância considerada de esquerda tenta destruir ou considera ultrapassada. Então, este livro, eu já estou quase no final deste livro. Falta um trecho bem pequeno, mas mesmo assim eu resolvi gravar essa resenha agora para que aqueles que desejam conhecer o movimento conservador possam se interessar em saber mais sobre ele. Porque nós temos recebido, nas últimas décadas, uma avalanche de textos que exaltam a militância de esquerda, como aquela que diz estar no lugar dos mais pobres, dos menos favorecidos, mas que de uma certa forma tem afrontado o cristianismo, tem afrontado todos os valores cristãos, apoiando causas, apoiando ideias contrárias ao reino de Deus, que são totalmente contra o cristianismo. E ao contrário, o conservadorismo ele visa resgatar aquilo que a sociedade tem deteriorado, que é a busca por Deus, a busca pela fé genomenamento cristã, pelos valores cristãos. cristãos. Então, eu quero falar brevemente a respeito dos principais assuntos tratados no livro, mencionando alguns textos bíblicos e vídeos que poderão explicar melhor a minha opinião a respeito de cada tema tratado no livro. Primeiramente, o primeiro tema, o primeiro movimento tratado no livro, obviamente, é o socialismo, que é um movimento que alegadamente a favor das políticas sociais, dos menos favorecidos, daqueles dos trabalhadores, alegres dos trabalhadores, mas que por conta do chamado do progressismo, as pautas progressistas têm atentado contra os valores cristãos, têm afrontado aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia considera correto. A principal característica do socialismo é o controle absoluto do Estado sobre o indivíduo, a ponta de tudo, inclusive a economia que pertenceram ao Estado e os valores cristãos serem considerados ultrapassados e até mesmo prejudiciais ao sistema. como podemos ver no livro 1984, de George Orwell, no qual o Estado tem o controle absoluto sobre a vida do cidadão, a ponto de policiar procurar cada atitude do cidadão proibindo o livre pensamento, proibindo a liberdade de expressão e mantendo o cidadão sob o constante vigilância, a ponto do cidadão não ter a menor autonomia de ter que ser constantemente controlado, de ser constantemente vigiado por um olho que tudo vê, chamado Big Brother, que é desse livro que surge a expressão grande irmão ou Big Brother. E o texto que eu gostaria de mencionar está no livro de provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz assim Quando os justos se engrandecem, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então quando aqueles que são, que afrontam o evangelho, que são inimigos de Jesus, inimigos de Cristo, estão à frente do governo, o povo sofre, o povo acaba votando nesses candidatos, esperando que eles façam alguma coisa por eles, mas quando eles chegam ao poder, o povo acaba se arrependendo, só que não tem como voltar atrás, porque acaba sendo perseguido pelo Estado, acaba sendo escravo do Estado, não tem a menor liberdade para nada, como aparece no livro de 1974. Existe um tema também que é de uma certa forma polêmico e que faz parte da minha mentalidade da direita, que é a meritocracia, que é o título de um vídeo meu que fala sobre o merecimento que as pessoas têm, que elas recebem de acordo com aquilo que merecem. E nesse vídeo, meritocracia, eu critico o pensamento de que a pessoa somente tem o direito de alguma coisa se ela merecer. E o texto que eu poderia ilustrar é que a meritocracia diz respeito ao capitalismo. O capitalismo, ele premia as pessoas pelo merecimento. Só que o capitalismo não deve ser dissociado da atenção aos mais necessitados. como diz lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardagens da corrupção do mundo. Então, a vida em sociedade deve manter a atenção aos menos favorecidos. não deve ser totalmente centralizado no dinheiro. O dinheiro é importante e é, só que não deve ser o centro de tudo, não deve ser um fim em si mesmo, mas apenas um meio de se conseguir as coisas. E a meritocracia, ela combate, ela acaba considerando o dinheiro mais importante que tudo, até mesmo que a própria vida. E outro tema relatado no livro é o liberalismo. E o vídeo que ilustra esse tema é onde fala a respeito da esquerda, da direita e dos direitos humanos. que os direitos humanos é o direito que o ser humano tem, inclusive de liberdade de pensamento, de liberdade de crer, de cultuar a Deus, de expressar sua fé em Deus. E o texto que ilustra esse tema é o evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 22. Quando Jesus respondeu ao seguidor de João Batista a respeito de sua missão. Respondendo então, Jesus disse-lhes, E de anunciar a João que tem de vista e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos se suscitam e os pobres se anunciam do evangelho. Então, a missão de Jesus permanece até os nossos dias, quando ele conta conosco para anunciar o seu evangelho. mesmo numa sociedade onde existe intolerância, onde existe perseguição, onde grupos combatem a liberdade de pensamento. na página 134 do livro, eu gostaria de ler aqui, mostra um texto que é o cerne do pensamento da militância de esquerda. Eu gostaria de ler brevemente aqui, a respeito do que pensam os militantes de esquerda. Diz assim o autor, na página 134, no segundo parágrafo. Mas quem somos nós? E sobre o que concordamos? Voltemos aos ensaios de Hort e logo descobriremos. Nós somos feministas, progressistas e infestores da causa gay e do currículo aberto. Nós não acreditamos em Deus ou em qualquer religião herdada. Nem as antigas ideias de autoridade, ordem e autodisciplina têm validade para nós. Nós decidimos, conforme o significado dos textos, ao criar, por meio das palavras, o consenso que nos inclui. Não temos restrição alguma além da comunidade a que escolhemos pertencer. E porque não existe verdade objetiva, mas somente o nosso consenso autogerado é nossa posição incontestável de qualquer ponto de vista externo. Pragmático talvez não possa decidir o que pensar, mas pode proteger-se de quem não pensa da mesma maneira. Ao contrário disso, nós, cristãos, cremos numa verdade absoluta. Não existe uma verdade relativa, mas uma verdade absoluta, que é a verdade do evangelho de Cristo. Contida na Bíblia, a palavra de Deus. Como diz o meu vídeo, eu sei em quem tenho crido, a verdade absoluta. E definido, explicado no texto da 2ª Carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 12, que diz assim, Portanto, não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho. Para o que foi constituído apóstolo, foi constituído pregador e apóstolo, o doutor dos gentios, procurou-se a causa para Deus também isto, mas não me envergonha, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, isso diz respeito ao multiculturalismo. Esse trecho que eu li fala a respeito do multiculturalismo. E o último tema do livro, o último pensamento abordado no livro é o ambientalismo, que é a ênfase sobre o meio ambiente, a importância até mesmo exagerada sobre a preservação do meio ambiente, sem levar em conta a sobrevivência do ser humano nas grandes cidades. É claro que a preservação do meio ambiente é importante para que haja a preservação da espécie humana, mas tudo tem que ter um limite. No livro, na resenha do livro Contos e Carlos do Rio Araguaia, eu explico melhor minha opinião sobre esse tema e sobre o ambientalismo. Assim como também no Salmo 8, versículos 3 a 8, a Bíblia diz o seguinte, E que finalmente, no final do livro, fala sobre o que o movimento de esquerda, o que a militância de esquerda fez com a arte, a ponto de valorizar a busca pela beleza, mas passou a ser substituída pela cultura da transgressão, a cultura que atenta contra os princípios cristãos, que transgrede leis, transgrede normas em nome da expressão artística totalmente anticristã. e o final do livro também mostra a respeito do motivo pelo qual muitos dos donos das maiores redes sociais do mundo são militantes de esquerda, porque eles, por meio das redes sociais, eles têm um controle absoluto das pessoas. Como diz aqui, no parágrafo das páginas 222 e 223, que diz assim, onde o autor diz o seguinte, quando a atenção está voltada para uma tela, no caso a tela do celular ou a tela do computador, porém, há uma nítida mudança de ênfase, o dedo está no botão, a qualquer momento podemos desligar a imagem ou passar para um novo encontro, o outro é livre no próprio espaço, mas não é realmente livre do nosso, pois depende inteiramente da nossa decisão de mantê-lo lá. conservamos o controle supremo e o importante, não nos arriscamos na amizade ao encontrar face a face o outro. Obviamente, o outro pode prender nossa atenção com mensagens, imagens e solicitações e ficamos grudados na tela do computador. Ainda assim, estamos grudados na tela, não no rosto que nada nos vejo. Toda interação com o outro é distância e só nos afeta se escolhemos ser afetados. Por intermédio das pessoas, desfrutamos de um poder cuja verdadeira consciência a própria pessoa não possui, pois não tem conhecimento da extensão do nosso desejo de mantê-la presente perante nós no espaço. Portanto, não se colocará em risco, aparecerá na tela somente na condição de preservar o controle supremo, dado-se de algo que sabemos a seu respeito e que ela sabe que sabemos e vice-versa. Aumenta entre nós um encontro de menor risco em que cada um está ciente do que o outro está fundamentalmente retirado, soberano de seu cibercastelo e não expulgar. A retração é reforçada pelas conhecidas sanções da intimidade e da inscrição. A observação reveladora, a expressão do desejo, a necessidade ou ternura estarão por toda a rede, uma vez que surge na tela. Aqui o autor critica o fim das relações humanas tradicionais, na qual os seres humanos se relacionam face a face, olhando nos olhos um do outro, ouvindo, tendo relações verdadeiras mesmo, de um olhar o rosto do outro, de estar sentindo bem na presença do outro. Mas a partir do momento que isso muda, nós passamos a ter vício, viciar nas redes sociais, as redes sociais passam, elas aproximam os seres humanos de um lado, mas elas passam do outro, porque passamos a não nos sentir bem do lado das pessoas, mas precisamos manter uma certa distância. olhando as pessoas pela tela do computador, pela tela do celular, e a qualquer momento interromper a conversa, desligando o computador ou o celular. O final do livro também fala sobre o que o movimento de esquerda fizeram com a arte e também sobre o fim da religião, o fim da decadência do cristianismo, especialmente na Inglaterra, que é a terra natal do autor. Enfim, esse livro serve para nossa reflexão, para termos cuidado com tudo aquilo que permitamos que entre em nossas casas, nossas vidas. E se você achou esse vídeo importante, se você recomenda esse livro para algum conhecido, para a pessoa que você conhece, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus o abençoe. Não se esqueça de analisar bem a realidade da sua volta. Até depende do que Deus quiser.